Uma mãe acha que vai ter gêmeos, mas o médico faz uma descoberta incrível. Ouvir a notícia de que teremos gêmeos é sempre uma grande surpresa. No entanto, Lauren e David Perkins tiveram uma surpresa muito maior quando o médico descobriu algo incrível. Assista ao vídeo para saber mais. A família Young Essa família tem uma história incrivelmente igual. Talvez eles entendam como a família Perkins se sente. Jacob e Maxine Young sempre amaram crianças. Eles achavam que todas as crianças do mundo mereciam uma boa vida. Eles odiavam que havia tantas crianças que não tinham pais e tinham uma vida ruim. É por isso que eles finalmente decidiram adotar crianças. Eles começaram como patrocinadores em 2017. Depois disso, eles queriam adotar as crianças para que ficassem seguras com elas pelo resto de suas vidas. Acabaram adotando quatro crianças que tinham os mesmos pais. Naquela época, eles tinham 11 anos, 4 anos, 2 anos e menos de um ano de idade. A família era grande, mas aparentemente ainda não era grande o suficiente porque Jacob e Maxine decidiram ter mais filhos. Eles também queriam um filho biológico. Maxine engravidou várias vezes. Mais de cada vez, ela teve um aborto. Depois de um longo período doloroso, o casal finalmente teve uma gravidez bem-sucedida. Maxine estava grávida de um menino. Nove meses depois, tiveram seu quinto filho e primeiro filho biológico, Henry. Todos os seus irmãos e irmãs o amavam. O casal tinha cinco filhos no total na época. Eles eram uma família calorosa e amorosa e queriam um último filho. Eles tiveram a maior surpresa de suas vidas. Disseram-lhes que Maxine não estava grávida com um filho, mas com quatro. Como isso podia acontecer? Que grande milagre! Jacob e Maxine ficaram surpreendidos. Ela teve tantos abortos e agora estava grávida de quatro bebês ao mesmo tempo. A gravidez correu bem. Maxine finalmente deu à luz quatro bebês lindos e saudáveis. O casal agora tem nove filhos. Eles estavam muito felizes, mas é claro que nem sempre foi fácil, em especial financeiramente. Maxine estava geralmente em casa e cuidava das crianças e toda a família vivia apenas com uma renda. Por causa disso, a mãe de Jacob lançou uma campanha no GoFundMe. Muitas pessoas foram sensibilizadas por essa história e concordaram em ajudá-los. No final, eles foram capazes de juntar mais de 10 mil euros. A família realmente agradeceu toda essa ajuda. Não é fácil cuidar de nove crianças, mas toda a ajuda certamente tornou as coisas menos difíceis. Os quádruplos têm agora três meses de idade e estão todos felizes. Eles também se dão bem com seus outros cinco irmãos, que ajudam muito bem seus pais. A família Young é super feliz e muito rica em crianças e amor. A família Dione Acabamos de falar sobre quádruplos. Nessa história, falaremos sobre os quíntuplos. Não são apenas quíntuplos, mas eles são os primeiros quíntuplos a sobreviver. Quíntuplos são muito especiais e raros. A chance de ter quíntuplos é de 1 em 55 milhões. Estes quíntuplos da família Dione nasceram em 1934, no Canadá. A mãe deu à luz cinco filhas. Era ainda mais estranho naquela época do que é agora. A notícia imediatamente deu a volta ao mundo. As cinco garotas ficaram tão famosas que o governo canadense acabou por conhecê-las. Depois disso, coisas estranhas aconteceram. Essas crianças não eram tratadas como crianças normais. No entanto, todos os bebês pareciam estar bem. Não houve problemas de saúde. Os pais foram enganados. O hospital e o governo conseguiram enganá-los ao ponto de os pais terem que lutar pela custódia de seus filhos. Eles alegaram que os pais não podiam mais cuidar dessas crianças. Como resultado, os pais foram separados de seus próprios filhos. Os quíntuplos então se tornaram uma espécie de atração turística. Elas foram colocadas num lugar especial no hospital, onde todos poderiam ir lá. As meninas eram acompanhadas de perto pela equipe médica. Informações sobre elas também foram divulgadas. A equipe publicou sua saúde, mudanças e temas ainda mais privados nos jornais. Elas ainda se tornaram mais conhecidas. Celebridades e turistas de todo o mundo vieram vê-las. Havia até uma loja vendendo itens relacionados a quíntuplos. Parece que o governo coletou mais de 50 milhões dessas irmãs. Os quíntuplos e seus pais mais tarde disseram que nem sequer receberam um centavo. As crianças não puderam ficar com os pais e isso durou nove anos. Durante esses nove anos, as meninas foram tratadas como macacos no zoológico. Depois disso, os pais conseguiram recuperar a custódia. Infelizmente, as vidas das cinco garotas não foram fáceis. Quando fizeram 18 anos, deixaram aquela família. Elas disseram que foram abusadas de muitas maneiras na família e não queriam mais ser contato com seus pais. Marie, Annette e Cecily eventualmente se casaram e tiveram filhos. Emily se tornou monge, mas morreu de ataque cardíaco aos 20 anos. Marie morreu de ataque cardíaco aos 36, deixando para trás o marido e filhos. Mas morreu em 2001 aos 67 anos. As irmãs compartilharam suas histórias e lutaram por justiça durante anos. O governo canadense perdiu desculpas e concedeu-lhes uma compensação de quase 4 milhões de euros. Annette e Cecily, as únicas irmãs sobreviventes, estão felizes por terem recebido essa compensação, mas nunca esqueceram os momentos difíceis de suas vidas. Elas têm agora 86 anos e ainda vivem com suas famílias no Canadá. A família Perkins Lauren e o marido David sempre quiseram ter filhos, mas Lauren não podia engravidar. O casal queria dois filhos, um menino e uma menina com uma diferença de idade de cerca de 2 ou 3 anos. Depois de tentar por muito tempo, eles pensaram que algo estava errado. Então, eles decidiram ir para o hospital. Lauren e David queriam saber mais para encontrar uma solução para este problema. Aparentemente, tinham um problema de fertilidade. Eles foram um especialista em fertilidade e foram apresentados com todos os tipos de opções, como injeções e certos medicamentos. Lauren e David ficaram um pouco chocados com essa situação e decidiram pensar sobre isso por um tempo. Uma boa maneira de pensar era sair de férias. Lauren e David tinham reservado uma viagem para Nicarágua e saíram de férias com um grupo da igreja. Lauren e David ouviram algo comovente durante as férias. Uma dessas pessoas disse que Deus tinha um plano muito grande e muito especial para Lauren e David. O casal não sabia exatamente o que fazer com isso, mas gostou. Eles se divertiram na Nicarágua. Quando voltaram das férias, decidiram voltar ao hospital para tratamento. Eles fizeram uma inseminação artificial, mas o casal não acreditou muito, porque aparentemente as chances de gravidez com esse método são reduzidas. No entanto, algumas semanas depois, algo muito especial aconteceu. Lauren estava grávida. O casal estava muito feliz. Depois disso, eles receberam outras grandes notícias. Eles souberam que iam ter gêmeos. Eles não podiam acreditar em seus ouvidos. Eles foram ao médico várias vezes para o check-up. No entanto, houve uma visita médica especial. Lauren pensou que ia ter gêmeos, mas o médico mais tarde descobriu algo incrível. Lauren e David ficaram surpresos. O médico contou três, quatro, cinco e seis bebês. Havia até seis bebês no ventre da Lauren. Foi de tirar o fôlego. Lauren e David nem sabiam como reagir na época. Mas eles não só receberam boas notícias. O casal também descobriu que era uma gravidez arriscada. O médico os aconselhou a não ficar com todas as crianças, o que seria muito menos perigoso. Esta não era uma opção para Lauren e David. Eram todos seus filhos e não queriam escolher quem iria sair vivo. Eles iam cuidar deles a todo custo. Meses depois, antes de darem conta, Lauren e David eram pais de seis filhos. Três meninos e três meninas chamados Andrew, Benjamin, Caroline, Allison, Levy e Lea, que foi o último filho nascido. Lea tinha sérios problemas de saúde e precisava de cirurgia. Aparentemente, ela tinha um tumor cerebral. Lea ainda sofre desses problemas até hoje. Mas fora isso, ela está indo muito bem e está feliz. Assim como as outras cinco crianças. Lauren e David disseram que tiveram dificuldades, mas receberam muita ajuda da família e amigos. As crianças já têm seis anos. Lauren e David ainda não acreditam no que aconteceu com eles. Gestações de gêmeos são mais comuns, mas ter quatro, cinco e até seis filhos ao mesmo tempo é extraordinário. O que você acha deste vídeo? Conte para a gente nos comentários. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para que não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Vejo você em breve para um novo vídeo. O que você acha que é um vídeo?